Então, e galera, se você tem um amigo com potencial, ou se você tem um potencial, real potencial, manda mensagem pro Magrão lá em top. Story, story, pai. Story e marca lá. E as condições, irmão, lá no Ceará? Como era, velho? Você conseguia fazer dieta, você só comia ovo, você tomava suplemento. Qual era a sua realidade? Mas até então, eu ganhei mais de 20 quilos, eu trabalhava numa padaria e eu comia muito pão francês, mas todo dia, tipo assim, mais de 10, tá ligado? Porque eu trabalhava assando pão, aí saiu o pão que eu tinha ali, pô, já ia comendo. E essa padaria me ajudou a ganhar muito músculo, porque eu comia muito pão francês lá. Então, dúvida, você não é natural, né? E aí, tá buscando uma oportunidade, né? O cara é muito bom mesmo, tem só 19 anos, o cara, ó, tem um shape sinistro. Vamos ver, né? Responsa, né? É, é o primeiro atleta que ele traz aqui pra gente dar uma olhada. Salve, salve pessoal do canal da Integral Médica, mais uma vez aqui, satisfação dos nossos, vocês são dos nossos, beleza? E hoje, o Braguinha chamou aqui uma missão pra apresentar um atleta de base, novinho, pai, novinho, com grande potencial, Nervos. Você que trouxe o moleque, né? Trouxe o moleque, tá na mansão maromba, ele. Tá na mansão? Tá na mansão, papito, tá mais eu, treina mais eu, mano, treinamos aí, direto, direto na escola aí. Seu gym bro? Meu gym bro. Gym bro. Mano, ele veio do Ceará, o cara lá, do Ceará. É, apostando tudo, tá ligado? Foi que nem eu, tá ligado? Deu a win, pai. Todo mundo chamou, bora pra mansão, aí, bora, no outro dia tem que dar o pulo e já tá aqui, tá ligado? Mano, foi interessante o Hércules, porque faz quanto tempo que você já tá aqui na, em São Paulo, na mansão? Mano, fazia quase um ano já, tava faltando ficar aqui, ó. Caraca, irmão. Um dez dias pra fazer um ano, viu? Caraca, passa muito rápido, velho. Você deve tá morrendo de saudade de sua família, né, cara? Mano, no final do ano, dá um pulo lá, com certeza. Tem que ir lá ver o pessoal, né, mano? Ah, com certeza, mano. Não tem história, não. Esse ano, porque ano passado foi o primeiro ano que eu passei, mano, a virada longe da família. Imagina. Esse ano não vou passar, não, mano. Só se... Ah, mano, faz Deus voltar lá. É isso. E como a sua história, né, também tem a história do Santos, que a gente vai apresentar um pouco. Vamos lá conhecê-lo? Vamos. Vamos lá conhecê-lo. Ele tá ali já, ó, sentadinho. E aí, galera? Olha aí, no Ceará, vamos ver agora. E aí, monstro? Você tá bem, pai? Beleza? E aí, ô, trouxe você aqui. É, eu já conheço. E aí, eu trouxe você aqui pra gente apresentar pro canal, pra falar um pouco da sua história, descobrir que você veio de Ceará. Se apresente aí, mano. E aí, você já falou, foi? É, já falou que você veio de Ceará. Mas, olha, me chamo São Mel Santos. Galera me chama de Santos aqui. Como é seu Instagram? Santos Classic Underline. Mano, eu vim do Ceará aí, faz mais ou menos dois meses. Toguro me chamou pra mansão. Não tem muito o que falar. Eu, basicamente, larguei tudo lá e vim pra cá. Aí, nesse meio tempo, eu fiz uma competição em Curitiba, o Music Contest Brasil, no qual eu consegui ganhar a categoria Bodybuilder e a Classic Team. Consegui ficar top 3 na Open, na Bodybuilder, até 80kg. E você decidiu de última hora subir, não foi? Foi, de última hora. Eu tinha lá e eu, mano, eu vou subir com esses caras aqui pra ver a distância que tá. Mas, basicamente, é isso, foi. E foi quase. Quase não levou. Se eles tivéssemos dois quilos de massa muscular a mais, tivéssemos dois quilos de massa muscular a mais, tivéssemos dois quilos de massa muscular a mais, tivéssemos dois quilos de massa muscular a mais. Foi muito do nada, mano. Que isso tudo tá acontecendo. Vim do nada aqui pra São Paulo. Mesmo dia que o Toguro falou comigo, eu vim pra cá e... Tá acontecendo. Como foi, tipo, a sua introdução no esporte? E aí você fazia o quê? Você era um mero estudante ali, trabalhava? Como é que foi a caminhada? Como entrou o esporte na sua vida? A rotina é de um brasileiro, né? Trabalhava, estudava e... Só que eu era muito magro, mano. Tava no auge da pandemia, eu pesava 52 quilos. E, tipo, muito magro, tava meio triste, né? Com a situação, assim, tava meio pra baixo. E decidi entrar na academia pra conseguir ganhar um peso. Ah, muitas pessoas... Sim, mano, porque a pandemia, tipo assim, eu ficava muito tempo no quarto, no mercado. Então, eu me alimentava bem e tudo mais. E daí, assim, que eu entrei na academia, mano, eu me apaixonei, tá ligado? Primeiro dia de academia, eu queria treinar tudo. Costa, perna, todos os exercícios que eu via, eu queria fazer. Sim. Aí, tipo assim, desde então, mano, eu comecei a treinar e... Foi amor? Foi amor à primeira vista. Então, eu entrei na academia, só que no começo, tipo assim, eu tinha muita vergonha, porque eu era muito magro, tinha vergonha de treinar. E a galera ficar meio que zombando de mim, tá ligado? Porque, pô, só um esqueleto. Aí, eu ia, pô, eu ia duas horas da tarde pra academia, no sol quente, porque era hora... Porque era hora... Porque era hora que não tinha ninguém, e, mano, na academia era aquelas raizona de bairro, que não tinha nem instrutor, pô. Sim. Aí, no horário que não tinha ninguém, tinha um ou duas senhor lá treinando, ficava doente toda semana, ficava do sol quente, as paredes quentes lá da academia. Caraca. Mas foi assim, mano, foi um começo muito doido. Tem muito detalhe, mas se for contar aqui, mas... Você tem quanto tempo de treino? Dois anos e meio. Dois anos e meio? Caraca, mano, então, tipo, em dois anos você já, pô... Deu uma evolução da pôrra, mano. Deu uma evolução da pôrra, mano. Deu uma evolução da pôrra. Deu uma evolução da pôrra. Março de 2022. Quantos quilos ganhou desde que você começou a... Pô, mais de 30 quilos. Aí, só. Caraca, 30 quilos, irmão. Dois anos, mano. Eu treino e meio. Mano, isso aqui é até vergonhoso falar. Eu treino três anos, irmão. Tô com um shape que de... Dá pra falar que treina, tá ligado? Tipo, acho que ele treina, tá ligado? Tá no caminho, pô. Tá no caminho. Aquela coisa lembra meu começo, né? É, lembra meu começo. Literal, Gui. Você já tomou o MyWay? Não. Não? Não, nunca provei. Você tá afim de tomar proteíninha? Pô, acabei treinado assim. Rápido na geladinha, gostoso? Por nada. E é, o Braguinha? Vou provar agora, né? Posso tomar, né? Você não pode, paizão? Você não pode tomar? Posso não, cara. Então, sinto muito. Comendo isso daqui, comida por dia. Obrigado. Tchau. Ó, meu favorito de cafezinho. Já tem 100 mil gramas de cafeína. E de chocolate, pede. Aqui, ó. Chocolate não tem erro. Você quer do que, irmão? Chocolate. Chocolate? Aham. Chocolateinho, mano. Acho que eu vou de chocolate também, porque eu tô muito acelerado, irmão. Tomei o pré-treino ali, mano. É melhor evitar. Então, vou de chocolatinho aqui também. Certo? E, rapaziada, você consegue garantir... Esses produtos, o Braguinha, mostra aqui, mano. Mostra aqui o paredão de produto aqui, ó. Você consegue garantir todos esses produtos aqui no site da Integral, da Darkens e... Mas cadê? Experimenta aí, mano. Primeira vez, chocolate, né? Pós-treino. Parece... Nescalpo, parece... É todinho, mano. Bom, isso aqui é qualidade total, velho. Geladinho e não tem leite, tá? Lá ele. Não tem leite. No milk. Tem 20 gramas de proteína. Não dá B.O. Não dá B.O, pai. Entendeu? Depois aqui, ó. É lactose. É lactose. É uma dose de whey. É quase uma dose de whey. É uma dose de whey. Tinha que me protei em razão certo, né? Acabei de treinar, pô. E as condições, irmão? Lá no Ceará, lá. Ah, mano. Como era, velho? Tipo, você conseguia fazer dieta? Você, tipo, só comia ovo? Você tomava suplemento? Qual era a sua realidade? Toma leite. É, esse cara aqui é o rei do leite. Cinco litros de leite por um dia, mano. Quatro litros. Quatro litros. O cara tomava leite todo dia. Quatro litros de leite. Já, já, dá uma margina preta. Não, não. Já pegou aqui, ó. Da tetinha aqui, ó. Gatinho. Não cheguei nesse nível ainda, não. Então, ó. O cara era o rei do leite. E você, o cara pegado? Mano, eu era o rei... Não, eu era o rei da comida que minha mãe fazia, tá ligado? A comida que minha mãe fazia, eu comia o meu tanto-linho. O que sobrasse, eu comia o meu. Arroz, macarrão, salsicha, ovo. Isso, mano. É, comida tradicional, tá ligado, mano? Eu não tomava suplementação. Eu só fui começar realmente a fazer uma dieta, contar os macros e tudo mais, quando eu visei o primeiro campeonato. Mas até então, tipo assim, eu ganhei mais de 20 quilos comendo o que minha mãe fazia, tá ligado? Eu trabalhava numa padaria e eu comia muito pão francês, mano. Todo dia, tipo assim, mais de 10, tá ligado? Porque eu trabalhava assando pão. Aí saiu o pão que tinha ali, pô, já ia comendo. Eu quero ganhar o peso. Na picadilha? Na picadilha ou... É, eu podia, podia. Não, a padaria com um custo aí de 100 reais de pão. Essa época aí, ó, o pessoal lá do Ceará que vai ver esse vídeo vai estar ligado disso, porque eu passei muito tempo nessa padaria e essa padaria me ajudou a ganhar muito músculo, porque eu comia muito pão francês lá. Era o dia todo comendo pão francês na padaria, rapaziada. Tava natural até essa época aí. Sim, sim, eu comecei a usar hormônio quando eu decidi que eu ia subir. Faltando mais ou menos um mês pro campeonato, eu comecei a usar hormônio. Mas, tipo assim, faz seis meses que eu comecei a usar hormônio, no caso. Até então, foi dois anos de treino natural. Então, irmão, sua história é braba mesmo. O homem deu a win, pai. O homem deu a win, mano. Eu nem acredito que eu fiz isso, mano. Loucura, mas Deus sabe de tudo. Eu falei que eu fui falar pra minha mãe? Pô, mãe, eu vendei tudo aí pra... Que eu tenho aí pra... A minha mãe falou, pô, tá doido? Tu tá maluco, pô? Vai vender tudo pra competir? Mas, pô, se não fosse isso, quem sabe se eu tava aqui conversando com vocês agora? Eu fui no tudo ou nada, pô. Exatamente. E graças a Deus você está aqui. Irmão, eu vou apresentar pra você, certo? Dois caras que vai dar uma olhada no seu shape. Fechou, fechou. Tá bonitinho o shape aí? Tá no BF? Tá legal? Tá bom, tô preparado aí. Tá, pô. Tá. Pode ser uma grande oportunidade agora, velho. Donaire e Cruz estão ali. Vamos abordar eles. Vamos pedir pra eu me sacar, né? Tá com a... Subindo, tá com um parquinha legal aí. Tá limpa? Tá, tá. Por sorte, tá. Tá, não, não tá friada, não. Vem a coca furada. Ainda bem, porque o Hercules aqui dá as rameladas aí, hein? Não, me tira. Eu nunca na vida, né? Eu nunca na vida, né? Eu nunca na vida, né? É, a gente sempre com a coca boa. Não tá friada, né? Deixa eu te falar, da próxima vez, você ajuda o Hercules a criar uma cueca. Irmão, eu já vi os vídeos dele aqui de ser natal avaliado as cuequinhas com desenho de criança, pô. E o piaco não compra essas cuecas de propósito, velho? Eu posso falar o negócio lá da compra que tu fez? O que? Da compra que tu fez? Não, esqueça isso. O cara foi lá no Mercado Livre, rapaz, vai comprar calça de Naruto, pô, de desenho, de cuequinha. Os caras gostam, os caras gostam, velho. Os caras gostam de... Ah, pô, tem nada de parte, tá? Não, tudo bem. Anime, anime. Ele me julga, ó. Ele me julga, mas tava usando o mundo do Naruto. É porque é engraçado, pô. É porque tem muito modelo de calça no Mercado Livre. Aí ele foi lá, Naruto. Aí comprou um monte de calça do Naruto, pô. Mas o homem tá falando muito, hein? Vamos ver se é a corresponsabilidade. Fechamos, já vamos lá, rapaziada. Rapaziada, hoje aqui estamos para avaliar um shape de um moleque muito novo e promessa, hein? Os caras estão todos ansiosos aqui, ó. O que você tá falando assim? Você tomou o pré-treino? Porque, irmão, eu tomei um pré-treino, entendeu? E não fui treinar ainda. Évora, tá batendo. Ah, é que hoje o treino é de costas, né? Então eu peguei um mais forte. Peguei o pré-treino do Cruz ainda. Ô, você traz para aqui o time, mas agora é corinthiano, né? Corinthiano. Você é corinthiano, né? Corinthiano. Corinthiano, mano. Você é louco? Aqui é corinthiano, pai. Você é corinthiano também? Isso é o Flamengo. Ele nem assiste futebol. Flamengo. Não, pai, Nesson. Eu vou levar ele no jogo do Corinthians. Eu vou levar ele no jogo do Corinthians, ele vai sentir a Gaviões da F.O. E vai virar corinthiano. É, no Corinthians não tem igual. Só que eu tô tendo que passar jogo antigo pro Arthur Villa. É, F.O. atual não dá. Se não se mostrar o jogo agora, vai dar ruim ele naquele torcedor. Se você vai ver os ídolos do Arthur Z, ele vai falar Marcelinho Carioca. Ronaldo. Ronaldo, entendeu? A galera parou de zoar você por causa da gineca agora. Mas os parecidos vão continuar? Já vai falar isso? O assunto acabou. Já vinha falar. Que veio de onde? Vem do meio dos matos também que nem eu. Ele não veio tanto do meio dos matos, né? Do meio dos matos aonde? Seja mais específico. Ele é do Ceará, Nordeste. Nordeste, Caatinga total. Também, né? Não vai tanto da Caatinga não, né? Mas ele é muito bom, mano. Vem do Ceará aí. O Toguro chamou ele. Ele coroou aí na mansão. Tem dois meses, aproximadamente dois meses. Se for mais ou menos, é diferença muito baixa. É, veio aí competir. Foi no Curitiba lá. Ganhou no Curitiba. Arrastou lá o Manchester Pontest de Curitiba. E aí tá buscando uma oportunidade, né? O cara é muito bom mesmo. Tem só dezenove anos. O cara, ó, tem um shape sinistro, mano. Sinistro mesmo. Vamos ver, né? Responsa, né? É o primeiro atleta que ele traz aqui pra gente dar uma... Exato, tem isso também. Responsabilidade grande, né? Ele tá aqui fazendo a vez, colocando dele na reta. Porque se você não fazer uma boa indicação, a próxima, sei lá, o cara fala, ah, pô, não... Perdeu credibilidade, velho. Então é isso, vamos ver. Fica pelado. Fica pelado e... Aí, aí, aí. O Hercules vem bichinho... O tronco depilado e a perna... Não é porque eu nem depilado, é porque ele realmente não cresce, ele não cria com, cara. É aqui, ó. Se explicando, se explicando. O que é isso? A molecada, hoje em dia, já sai do berço e aprendeu a fazer vácuo, né? É, parada é foda! Antigamente... Que vácuo! Não, não consigo! Meia pau! Não, antigamente a gente nem pensava em fazer. Hoje em dia, a molecada já trabalha isso desde o início, então fica mais fácil. Bem mais fácil. E aí, o que você achou? Achei o físico muito bom, cara. Parece um bonequinho, né? Entendeu? Quantos anos? 19? 19, mais. Tem tudo. É o tempo de trabalhar, né? Dois anos de treino. Dois anos e meio, dois anos e meio. Dois anos e meio de treino. Dois anos e meio de treino. Dois anos e meio de treino. Dois anos e meio de treino? Não. Comecei a competir em março. De lá pra cá eu fiz cinco competições. E aí, qual são? Doze vezes campeão. Dois top 3 e um top 2. Boa. E quais são os planos agora? Cara, agora o Pérez tá me acompanhando nos treinamentos. E ele achou melhor a gente começar uma fase de recuperação no físico. Porque eu competi muitas vezes. E depois começa a off-season. Pra chegar melhor porque eu tenho... Esse ano você não vai competir mais? Não. Porque eu tenho uns seis quilos de margem na Classic. Eu tô subindo com 75 e eu posso bater mais de 80. Aí... Agora eu tô com 80 quilos de jejum mais ou menos. Faz um mês que eu competi na verdade, né? Aí eu tô mantendo o físico pra começar o off. Você... Ele é bom de treino? Pra caramba. Pra caramba. Pra caramba. Rapaz... Eu diria que ele tá um pouco acima. Ele é doente de mim de treino. Ah, eu sou parceiro. Sobreviveu já era. Perna ou costas? Os dois são ruins. Mas eu acho que pode ser costas. Pode ser costas. Porque... Perna a gente tá gravando toda semana, né? Vamos passar o costas, tá? Mas uma costas aqui também é... É. Agora fica assim. Não precisa chamar. Não vai. Então dúvida. Você não é natural, né? Não, não. Comecei a arrumar o desafio faz uns cinco, seis meses. Foi assim que eu decidi pro competir pela primeira vez. Aí faltava mais ou menos um mês pra competição e comecei a usar hormônio. Mas mesmo assim com um recurso baixo, né? Sim, sim. Bem baixo. Porque você não tinha tanto investimento. Pra não queimar cartucho também. E porque eu também não tinha tanto investimento, né? Era mais o básico do básico lá. Tanto que o rapaz que me ajudava lá nos treinos, que ele me fortalecia com algumas paradas da dieta e também dos recursos. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu nunca fiz. Aonde você se vê daqui dois anos? Dois anos brigando pelo PRO. 22 anos aí. 21, 22. Quero estar brigando pelo PRO. Mais alguma coisa? Na carreira de fisicoturismo, pessoal? Na carreira de fisicoturismo. Fisicoturismo. Cara, eu tô trabalhando bastante minha mídia. Que eu quero motivar também a galera mais nova a começar a treinar também, né? É... Trazer pra esse esporte. Porque é uma coisa boa. Eu poderia ter que começar a treinar antes. Comecei com 17. Mas se eu tivesse começado com 15, talvez. Então eu tô trabalhando bastante minha mídia pra conseguir trazer mais pessoas, pessoas mais novas pro esporte também. Você só não falou uma coisa que eu queria ouvir. Aí, ó. O Magrão já se viu. Ó, eu fiquei aqui, ó. Eu fiquei aqui, ó. Quero estar entre os melhores. Ah, viu? É, o meio faz você evoluir, né? O Hércules tem sentido isso. Então a gente tenta dar uma garimpada. Porque a gente quer ver quem hoje, né? Quem hoje tem potencial pra daqui a alguns anos estar brigando num profissional. Pra daqui a alguns anos ser um bom influenciador. Daqui a alguns anos, quem sabe estar no Olímpico, né? A Eduarda, por exemplo. A gente já vem conversando com ela já há mais de ano. Dois, três meses depois que ela estreou. E hoje ela já se tornou profissional. Ela já tá indo pro... Pro Olímpia, né? Pro seu primeiro Olímpia. A gente tem vários outros atletas. A gente teve a Fran, que saiu daqui desde quando tava... Em outra federação. Em outra federação. Iniciou... Iniciou nessa. Ganhou... Ganhou o profissional. Três vezes campeã da Mistra Olímpia. Então a gente já tem o costume... Eu acho que a Fran, ela nunca perdeu um show, né? Dentro da NPC, né? Não. Invicta. Invicta. E a gente tem o costume de investir nessa base já há um tempo. Porque daqui a alguns anos, isso que é o futuro. Entendeu? Então, eu, o Cruz, a gente já tá ficando pra trás. Então, a gente já tá buscando novas referências de que vão estar lá na frente. Então, toda vez que vocês encontrarem algum bom talento, pode trazer pra gente. Porque pode ser que ele esteja descobrindo. Como o Ramon foi descoberto, né? Sim. Ramon tava lá no... Na casa do Toguro. Ele já era um cara bom. Ele já era profissional. Mas os caras olhavam e falavam, pô... Se a gente já tá um dinheiro aqui, esse cara vai longe. Entendeu? Que são os passos que os moleques aqui, né? Tá lá na mansão. Entendeu? É o que vem acontecendo. Toguro é muito bom em fazer isso. Então, eu acredito que você pode ser um bom cara pra fazer isso. Então, garimpar essa galera e trazer pra cá. Porque a gente não tem... A gente tá no dia a dia, a gente não tem esse tempo. Pra ir conhecer o cara e trazer. Mas se você trouxer pra gente, a gente vai sempre estar aberto a gerar essa oportunidade. Entendeu? Eu tenho um espaço aqui do CT, mano. Falou, quer colar aqui no CT, mano? Molecada vai... Traz pra cá, entendeu? Molecada vai gostar. Vai ter uma experiência. E a gente vai ter oportunidade de descobrir novos talentos. Tá investindo nessa base. Então... Gostou da indicação do Hercules? É, mas deu bem. Deu bem? Com crédito. Só com crédito. Fez uma. Fez uma. Tá bom. Vai sentir até melhor também. Pode ouvir. Então... Tá meio tenso, né? Na terça-feira, vamos fazer esse treino de costas. Marcado. Terça-feira, às 10 horas. Não é 10 e 1. É 10 e 2. 10 horas e a gente tá no aparelho pra começar. É merda. É isso. Terça-feira, vamos estar aí, mandar um treino de costas. Já vai preparando a mentalidade que, mano... É sensano. Vai querer fazer sem desistir. É. A gente vai tentar fazer você desistir, mas se você aguentar, já vai ter nosso respeito. É. Então... Com os naturais, ele já não pega leve. É. Então... Com os naturais, em dia de um dia. Então... Quem tá... Quem tá hormonizado, então... É de igual pra irmão. Melhor. Então... E galera... Se você... Tem um amigo com potencial, ou se você tem um potencial... Real potencial... Manda mensagem pro Magrão lá em top. Story, story, pai. Story. E marca lá. Entendeu? Que é mais fácil de eu analisar. Entendeu? Vai marcando, mano. Sacou o shape lá na academia? Me marca, mano. Que aí eu vou dar uma olhada. Não marca falando. Já mostra o shape. E shape, mano. Pra impressionar ele, ele já saber se você merece vir aqui. Exatamente. Ou não. Porque o homem tá caro também. Tá. Tá ficando carinho. Ficando caro. O cara é chefe, mano. Chefe. Chefe o que, irmão? Eu sou um mero CLT aqui, ó. Fazendo o meu trabalho, irmão. Hoje... Hoje não tá com tênis de 12 mil, hoje? Não, tô com... Hoje ele vem infiltrado. Hoje ele vem infiltrado. Ramei loja, mano. Tô notando aqui, ó. No meu... No meu caderninho, ó. Por que que ramei loja? Eu acho que ele ficou legal esse começo. Eu acho que ele ficou, irmão. Tá se incomodando aqui, ó. É, irmão. É o amor, mano. É o amor. Tá perdendo. É o amor. Vou começar a trocar como regra. Sem me gravar com o Renato Corinto. É, mano. Tipo assim, ó. Exemplo, ó. Integral, irmão. É minha farda, mano. É amor. Entendeu? É meu time. Entendeu? Integral. No futebol, é o Corinthians, irmão. Eu vi sua camisa, pai. Entendeu? Isso que eu trouxe pro Corinthians, eu trouxe pra Integral, irmão. Que é amor. É paixão, pai. Entendeu? Mas é pra cima, mano. Ó o Cristo, ó o Cristo. Coloca esse... Espresso aí, o que eu vou ficar batendo aí. Tá batendo aí. Tá batendo aí.